Galerinha, existem videoclipes que são verdadeiras obras de arte, né? Mas outros aí exageram na criatividade e ficam extravagantes ou mesmo muito toscos, né? Prepara os olhos porque vai ser tosqueira atrás de tosqueira Porque agora a gente vai com os piores clipes do mundo E pra falar dessas preciosidades, a gente trouxe um convidado especializado O homem dos piores clipes do mundo, Marcos Mignon, valeu! Você tá vendo essas coisas? Depois de anos, quando eu achei que eu tava livre dessa desgraça Não, ela volta atrás de mim, responsável por anos de análise, por falta de autoestima na minha vida Os piores anos de puro sofrimento, vivendo com essa tosquice Foi a partir daí que você começou a malhar, inclusive, pra poder sentir mais Pra me defender do Supla, aquele nazarento que ia me bater de qualquer jeito Tô brincando, não só o Supla, mas meu, tive que me defender sério A gente vai ver uns clipes aqui que eu amo, cara Eu sempre desenvolvi essa teoria, eu falava desde sempre O clipe que é bom hoje, é o clipe tosco de amanhã O clipe que a gente vai ver aqui, sempre teve na minha lista, o primeiro aqui Sempre teve na minha lista de piores também Não precisamos nem justificar porque a gente tá nessa situação aqui, ó Mostra rapidinho o cenário verde, voltou, aí História da minha vida isso aqui, isso aqui é minha vida Pra começar, a gente vai trazer um clássico da banda Kiss A música Lick It Up, que tem aí um clipe bem, enfim, um gosto bastante peculiar Pra nós, diretor É um clipe lançado em 83, sendo que é o primeiro que o grupo aparece sem aquelas famosas maquiagens Eles estavam indo mal na carreira e resolveram tirar a maquiagem como uma forma de conseguir chamar atenção E chamar atenção pela música e não pelos figurinos, etc, etc Foi uma tentativa do Kiss de ser reconhecido pela música Eles foram de fato, foi o mostro certo Sim, eles estavam fazendo pop, disco, não estavam pegando muito bem Eles tinham que ter feito aquele disco do I Was Made For Loving You E aí a galera começou a falar que eles se perderam Porque eles viram de rock muito pesado pra disco, não sei o que E aí eles vieram com o Lick It Up Olha aí, olha essa chegada A mina sai do bueiro Tá pegando fogo ali na borracha Por que que essa mina tava fazendo dentro do bueiro? Por que que ela tava fazendo dentro do bueiro? Com essa roupa E os postele ali com a salsicha Bom, enfim Você viu, né? A marcação, né? Depois falava da calça do Zezé Falava da calça do Zezé Olha ali, mano, tá? Calça estéreo E as caveiras, as pessoas morreram e deixaram elas no chão Foi a primeira vez que eles apareceram sem maquiagem E olha o baterista, o Eric Carr, é o da ponta esquerda Ele parece uma tia-avó, cara Olha ali, olha o da esquerdinha Nossa, muito Mano, que dureza, né? E ele é muito pequeno, cara E o Jim Simmons, ele quer ser sexy, mas ele definitivamente é uma tia-avó Olha lá E ele tá achando que ele tá com a maquiagem ainda, né? É, pode crer as caras Ele tem uma coisa meio João Mineiro e Marciano, tá lendo? O cabelo, mano O cabelo é demais Amarrou o Poodle, né? Na época do Pior já falava isso É um Poodle amarrado na cabeça Cara, o Pior Esquilipse era o YouTube Antes do YouTube existia Você fazia a mesma coisa que o YouTube fazia, gente Binhou com as marcas Fundo verde, câmera ligada E um moleque improvisando Falando sobre o que quisesse Só que aí eu me baseava muito em música também E a história de como surgiu o Pior Esquilipse do Mundo é muito engraçada Porque eu não tinha ideia, na verdade, que eu poderia fazer isso E aí outro dia eu até postei isso Eu tive um flashback maluco Porque um fã-clube, Sandy Junior Postou um clipe Do fim do seriado Que era o meu personagem, o Max Dirigindo um clipe da Sandy do Junior Verdade No chroma Nossa, é uma pressagem Eu fiquei arrepiado Eu também, mano É eu sentado Operando um computador Pondo fundos de chroma Pro Junior e pra Sandy cantarem Meu, me caiu uma ficha tão grande essa hora De certa forma isso ficou na minha cabeça Porque o personagem tinha uma coisa meio nerd Então eu ia mostrar que ele era tecnológico Isso a galera não sabe O seu começo na TV foi na série Sandy Junior? Foi, o meu primeiro trabalho na TV foi Isso é muito legal É muito legal Eu podia ter começado melhor Naquele período que ele pesava 50 quilos É Eu era mais magro que o Mionzinho Que já é magro Cara, ter começado No seriado Por mais que eu fiquei só um ano E quando eles fazem as reuniões Eles não me chamam Apesar disso Todas as reuniões Tá sempre um beijo Todo mundo se segue no Instagram Aí todo mundo posta Tamo aqui E eu assim Sozinho Eu moro em São Paulo também, viu? Sozinho em casa Agora a gente vai apresentar o clipe de I Wanna Love You Tender Que é da dupla Army e Danny Que na verdade parece uma mistura De Grease Com uma versão De baixo orçamento De Star Trek Total Boa Resumo isso Não é, cara Eles são os dois cantores Mais famosos da Finlândia E que atingiram um público maior Por isso eles pegaram essa música Do repertório E gravaram a versão em inglês E atingiram, né? Atingiram o mundo inteiro Atingiram o mundo inteiro Mas se você ver a letra Tem erros gramaticais na letra É tudo muito tosco da música É meio o Pablo do Qual é a Música É meio o Pablo É o cruzamento do Pablo com o Guilherme Não, isso é incrível, gente E assim... Esse passinho é maravilhoso Eu não sei por que eu não fiz isso no meu casamento Eu queria muito ser eu e minha mulher ali E os padrinhos passando no meio agora É legal que vai saindo de centro Volta um pouquinho, por favor Volta um pouquinho, mano E o ombigão Porque... O ombigão É muito bom Porque eles começam a fazer Tipo duas rodas Que é tipo uma engrenagem Só que eles começam a sair de centro Do eixo, cara Do eixo aí Pô, eu lembro de bandas como Skunk Começou na MTV, cara O próprio Jota Várias bandas começaram na MTV No começo da minha carreira A gente fazia clipe pensando na MTV Só na MTV Tanto é que depois Quando a MTV começou a perder um pouco de força E tudo mais Começou a meio se questionar Se valia a pena fazer clipe Que não tinha onde passar Cara, eu sei que eles gastaram dinheiro Pra fazer esse clip Com certeza Isso aí foi uma grana Olha, em 93 O grande astro do cinema O Eddie Murphy Que é um cara Se você não tá ligado Ele foi por muito tempo O rei da comédia Ele não é o doutor do Little Ele não é Ele é muito mais do que isso Ele se juntou ao rei do pop O Michael Jackson E assim O que era pra ser um Um super encontro de titãs Virou um vídeo digno de estar aqui na nossa lista Virou uma obra de arte É uma obra de arte É uma coisa inacreditável Dá o play aí Que a gente precisa Isso é coisa que dá pra assistir Me explica esse começo Pelo amor de Deus Um palhaço Pergunta do elefante Que fala que o elefante morreu E aí o elefante tá em cima da tartaruga Correndo e cai o planeta E vira um coração E ele vira um coração E do Eddie Murphy E aí vem o Eddie Murphy Bem conceitual Em preto e branco Num céu azul Olha a cara dele É maravilhoso Isso faz parte do terceiro álbum Do Eddie Murphy E ele chamou o Michael Jackson Pra participar Isso foi depois da participação dele No clipe do Michael Exatamente No clipe Remember the Time Ou seja O Michael já fazia Remember the Time Eles tentaram fazer também Ele falou Eu vou fazer minha versão Do Remember the Time Olha É muito na frente Já é um Michael branco Você tem que entender Que não é uma coisa tão antiga É um super Michael Jackson Já assim É verdade É o Michael Jackson Black or white Total Isso E aí como que ele fez Eu não entendo Como que isso chegou a acontecer Entendeu Tipo Michael Você tem que participar Do meu clipe Vai ser um super clipe É colab Eles chegam brothers Me dá uma ajuda aí Não O Maqui tá bombando Mas assim Você tem que pensar uma coisa O Eddie Murphy Ele era o cara Mais poderoso Assim da cultura Norte-americana Entre os negros Durante muito tempo Então ele é um cara Que ficou muito grande Muito jovem Então ele deslizou muito Na vida Ele fez coisas geniais Tipo os stand-ups dele O Príncipe Nova York Cara Ele tem coisas assim Que são pra Se a gente for mandar Um material pra outro planeta Tem que mandar as coisas dele Entendeu Tem Uma coisa que eu sempre questionava No Piores Como é que o artista Recebe a ideia e a prova Porque o Eddie Murphy Aprovou tudo isso E o Michael Jackson Aceitou participar Pode não ter aprovado Mas aceitou participar Aí O que acontece Imagina o diretor Falando assim A coragem do cara chegar Vamos fazer um clipe Que você tá cantando Num fundo de céu Com umas notas musicais Parece o Michael Jackson E depois entram 30 crianças De uniforme de escola Fazendo cirana em volta de você Se alguém me propôs Um negócio desse Eu vou falar não Você tá louco Por quê? Quer acabar com a minha vida? Além de ser um deus nórdico O personagem famoso dos cinemas O Thor Também é nome de uma banda canadense Que toca heavy metal E faz clipes maravilhosos Incríveis Como por exemplo Anger Obra de arte Obra de arte A banda é liderada pelo vocalista Pelo John Michael Que além de cantor É bodybuilder Inclusive já foi eleito Mister USA Pelo seus músculos Isso também é um assunto Que a gente pode tratar Muito bem Como é que você fez Pra ficar daquele tamanho Enviado Dá uma dica pra mim Porque pra mim não rola Primeira dica Foi na academia Acabou Aí acabou Cara vou te falar uma coisa Eu na verdade Eu comecei Eu mudei minha vida E comecei a viver De fato como um fisiculturista Que eu vivo De fato como um fisiculturista Baseado Por eu ter crescido Admirando E assistindo muito Rock Balboa Rambo Eu lembro Eu moleque Com sei lá Doze Treze anos de idade Dentro do meu quarto Segurando meu pé Embaixo da porta do armário E fazendo abdominal Olhando um pôster Do Rock 3 Ouvindo Eyes of the Target Aí eu tento pra caramba Botava muito Botava E suava mano E tinha aquelas barras Na porta do quarto Que eu acho que hoje em dia Não existe mais isso né Mas na nossa época Todo mundo tinha aquela barra Prateada na porta do quarto Pra fazer barra E eu E eu era Mas ia falar que você ficou Monsterão fazendo barra Não porque assim Eu nunca cresço Aí vem um cara que fala Eu vou desistir da academia Não mano E só tinha doze Treze anos E aí eu cresci Vendo o Stallone Vendo o Schwarzenegger E aí quando eu tinha Trinta e três anos Vai dar tempo Já passou mais tempo Ele fica tentando Ligar na gente Ele fica Ele consegue Essa carinha né mano Caramba Aí meu Um dos dias mais felizes Da minha vida Sem brincadeira Um dos dias mais felizes Da minha vida Foi um dia que eu fui buscar A minha filha na escola Aí eu vou até a classe Sempre Daí um dia eu cheguei lá Aí meu Ela veio assim Cara com juro Toda a classe dela Tinha umas 25 crianças Assim em volta de mim Assim Aí elas começaram assim Tio Marcos Tio Marcos Mostra seu Mook Ah que demais Aí mano eu Tá bom criança Aí meu Puxei assim Aí meu Botei aqui Aí elas assim Aí começaram a apertar Assim Aí eu fiquei tipo Muito ó Ó molecada Tá vendo É disso que é feito O dia mais feliz Comra um brócolis Comra um brócolis Eu fiquei muito realizado Com as crianças Assim ó Ó Começou o Thor aqui Começamos o clipe O que é isso velho Olha que sensacional Primeiro que esse clipe Parece aquelas coisas Que aqueles japoneses Ficam jogando na lan house Depois vomita e morre Fica girando pra caramba Nossa é verdade O cosplay fica bom Dessa definição Hoje em dia em HD Nada vai ficar bonito Tem que gastar uma fortuna Pra fazer uma roupa É esse aí Nessa definição Olha o He-Man É verdade Tá sensacional Viu o efeito Viu o efeito Dos quadradinhos entrando Ó Game of Thrones É Ó quadradinho É mano A moda rock'n'roll Ela é muito questionável Ela é muito louca E você vê que aparentemente Não é um chroma Eles pegaram as baixas Ó da imagem Tipo tudo que é sombra E transformaram em Neles Neles ó A projeção Tá ligado É Puxa vida mano Isso é muito tosco É maravilhoso Olha isso Quebraram as correntes Mano Ó Caraca Você viu ele derrubando A grade É horrível Você viu ele derrubando A grade Vocês tem que pensar Que a grade não tava presa Tá gente Ele tava só segurando Assim ó E aí ele soltou Uma absurda facilidade Bom e pra encerrar A gente agora Vai pra essa Cara Essa é clássica né É exatamente É o charada brasileiro Supla E seu clássico Green É Melhor clipe da história Nos anos 80 Ele tinha uma banda Chamada Tóquio Que ele fez o sucesso Com o Garota de Berlim E tal E ele era o Supla Com os cabelão E tal Ele era filho do Eduardo E da Marta Os pais dele São super conhecidos E ele fez um certo sucesso Fez 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 E aí foi pra Nova York Morou em Nova York E ninguém mais lembrava do Supla Quando eu entrei na MTV Em 99 99 2000 Ninguém falava do Supla Ninguém lembrava Ele tava morando lá E beleza Já fazia mais de 10 anos Aí um dia A gente tava assim Aí chegou o Chuck Que era o diretor Do Pior Scripts do Mundo O Chuck É músico pra caramba Tem banda Tudo Toca muito Chegou Pra mim Ele falou assim É o Marcos Ele é de Pirassuruga Ele falou Marcos vem aqui Vem aqui Ele enfiou assim A fitona Enfiou assim Enquanto a fita entrava Ele olhou pra mim E falou assim Você lembra de Supla? Aí eu olhei e falei Nossa cara Acho que lembro Aí entrou Green Hair Entrou esse clipe Esse exato Aí a gente falou Aí começa ele Trocando ideia Com os caras Em Nova York Aí eu falei Meu isso é uma obra de arte Olha esse fundo Olha essa mina Olha isso Maravilhoso Ele falou que ele gravou Na casa de um traficante Nova York Será que é verdade? Eu não tenho Eu não duvido Eu não duvido Eu não duvido Porque o Supla Não é bizarro E daí a partir desse dia Esse clipe Ele foi considerado Por nós O melhor Barra Pior clipe da história Tanto que no VMB Ele ganhou o prêmio O pior clipe Da vida Do mundo De todos os tempos E o Supla Foi receber Foi legal pra caramba Vamos ver quem ganhou Aqui Não é palmonha não O vencedor é o Supla Com green hair Papita Ele tava morrendo em Nova York O clipe é todo feito em Nova York Aí de repente Começaram a ligar pra ele Mandar umas mensagens Falando assim Cara Tem um moleque aqui no Brasil Que tá te zoando muito Na MTV brasileira O cara tá tipo De descasca toda semana Ele tira a moça Tava engraçado pra caramba Tá todo mundo falando de você Aí ele até conta isso No DVD dele Ele fez um DVD E ele conta isso Aí ele falou assim Pô Daí eu fui ver qual que era Desse playboy brasileiro Que tava falando de mim e tal E pegou o avião E veio pro Brasil Pra ver porque que tava Todo mundo falando Naquela época A gente não dava pra entrar No YouTube Não tinha internet Você tinha que ir até o lugar Pra ver o que tava acontecendo Veio Chegou E aí chegou um dia E falou assim Meu quem é que tá falando de mim aí Que que é esse playboyzinho aí Esse moleque eu vou quebrar a cara E tal Não sei o que Falando dos meus clipes Não sei o que Mas ele como é um cara Que tem uma cultura americana Ele conseguiu Antes de qualquer um Perceber Sacar O que que o Piores era E como poderia ser A alavanca pra ele Positivo pra ele Totalmente positivo E aí ele Ele abraçou O Piores Clipes do mundo Com o personagem De ser bravo Comigo E com o Piores E começou Mas na verdade Até eu tinha dúvida Eu achava mesmo Que ele não gostava de mim Que a qualquer momento Ele ia me dar um soco na cara Eu imaginava constantemente Que ele ia me dar um soco na cara Toda vez que ele tava perto de mim Tanto que ele sempre tava perto de mim Ele fazia um negócio meio assim Ó Boa Eu vou tomar uma Tenho certeza que eu vou tomar uma Você acha que eu quebro esse cara aqui? Aqui tem coragem O meuzinho foi o que? Uma ideia de você passar adiante O seu legado e O meuzinho foi o seguinte A MTV, cara Eles me encomendavam Um programa por ano Todo ano eu tinha que fazer Um programa novo E aí um dia eles tinham Um universo de bandas cover Era muito forte A cena de banda cover Ainda é né Mas hoje é mais lixado Na época era muito Porque as bandas não vinham muito pra cá Então as bandas covers Faziam grandes shows aqui Aí eu sentei com a equipe A gente começou a criar E criamos o Cover Nation Que é outro grande clássico E aí na criação eu falei Cara já que é pra ser cover Eu quero ser um cover de todos os programas Eu quero copiar todos os apresentadores Eu vou usar a frase de todos Eu quero que os jurados Que a gente já tinha pensado em fazer uma competição de bandas Eu falei Eu quero que os jurados sejam covers Eu quero que a pôr até inteira O máximo de cover quiser Vim vem E eu quero um cover meu Como assim? É bota um cara no palco lá Andando parecido comigo Vestido igual eu E aí cara Eu lancei isso E tirei da minha cabeça Aí um dia Eu tava sentado assim Na produção do Quinto Andar da MTV Que lá era tudo junto No Quinto Andar Ficava todo mundo lá Você lembra? Todo mundo lá Todas as produções Todos os artistas Todo mundo ficava na pôr do Quinto Andar Aí eu tava sentado de costas pra porta Viu Todo mundo tava na minha frente Começou a rir Aí quando eu olhei pra trás Tava o Mionzinho parado na porta Assim com aquela cara dele A gente tenta ser humilde A gente tenta né Mionzinho A gente tenta ser humilde A gente tenta ficar longe dos flash Mas artista é diferente A gente sangra diferente Nosso sangue Ele é verdinho Fosforescente Olhando assim Aí quando eu olhei assim Falei nossa cara Eu mesmo Falei nossa Aí a menina levantou É ele que eu tava falando O Vitor Todo mundo chama ele de Mionzinho Que era da faculdade dela Que ela tinha chamado pra ir lá Pra ver se rolava E na época Como eu era mais magro A gente era muito parecido Eu era magrelo como ele Então a gente vestia a mesma roupa E eu ensaiei muito com ele Os movimentos E a gente tinha uns códigos Eu falava Toda vez que eu botar o dedo pra cá Eu vou tá fazendo assim com a boca Pra ele ficar bem igualzinho mesmo E a gente tinha várias marcações Pra ficar uma Essa mágica que as pessoas veem E até hoje Sabe que o Mionzinho Tá sempre do meu lado Fazendo tudo um pouquinho pior O que é o meu lado É uma roupinha um pouquinho pior Uma roupinha um pouquinho pior Uma roupinha um pouquinho pior Uma roupinha um pouquinho mais magrinha Uma minha casinha ali Uma versãozinha 25 de março Assim minha E a gente criou isso no Covernation Cara E aí a gente ficou mais de 12 anos juntos Eu e o Mionzinho Ó o Mionzinho correndo lá atrás Que tipo de rebelião é essa? Todo mundo começa a quebrar as coisas E ele corre de um lado pro outro Sem fazer muita coisa né? Ó é o seguinte Se tiver faltado algum clipe Que a gente Bom com certeza faltou Todo mundo tem a lista gigante Um milhão de clipes Mas assim ó Vão escrevendo aí Os que vocês lembrarem E a galera vai curtindo Os que acharem que realmente Tinham que tá E aí quem sabe Uma hora a gente faz mais aqui Certo? Exatamente Vai lá no Spotify Que a gente deixa uma playlist Com os clipes que a gente falou aqui Porque os clipes são toscos Mas as músicas Muitas delas são São muito legais Boas né? Será? Será? Viu obrigado por ter vindo Cara foi muito legal Foi demais Ó e quem Quem ouviu as histórias todas Aqui da gente falando E quiser ver As análises de clipes Porque no meu canal Que tem análise de clipes Da Anitta Tem Shakira A galera de hoje em dia Simone Simaria Pô tem Que é vinho Tem clipe pra caramba Que eu faço as análises Lá no Youtube.com Barra Marcos Mion Tá aqui Valeu galera Tamo junto Mion muito legal Eu assistia você Desde quando eu nasci Cara Cara não para Você não valeu Mion Obrigado Valeu Foi demais Junito Junto sempre Mano Foi muito bom fazer Cara adorei Valeu É isso aí tia Solta o controle E vem pro Youtube E vem pro Youtube